Saúde, pais, amados irmãos, amadas irmãs congregados neste dia do Senhor, aqui na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe, de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Uma saudação especial num tempo também especial. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, e quero lembrar, para nossa alegria e compromisso, há 51 anos, a partir aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, em todo o Brasil se celebra o mês da Bíblia. A meta é uma, importantíssima, colocar a Palavra de Deus em primeiro lugar. Colocar a Palavra de Deus no centro da nossa vida e da vida de nossa família. Porque lembremos-nos, como nos diz o salmista no Salmo 118, a Palavra de Deus é lâmpada para nosso caminho e luz luzente para nossos pés. Sem colocar a Palavra de Deus no centro e em primeiro lugar, corremos o risco de caminhar na sombra e de nos tropeçar. Por isso, o mês da Bíblia é para dizer, nós, cristãos, precisamos colocar a Palavra de Deus em primeiro lugar e no centro de nossa vida. Um tempo especial para acender luzes num tempo de muitas sombras. E como estamos precisando da luz de Deus? Vamos escutar a Palavra, vamos proclamá-la como é nossa tarefa. Por isso, uma saudação muito especial a todos os membros das novas comunidades e movimentos eclesiais da nossa arquidiocese de Belo Horizonte, que se congregam, como cantamos, dando graças a Deus, no Conselho Arquidiocesano de Movimentos Eclesiais de Novas Comunidades. E lembrar, esta força missionária das novas comunidades e dos movimentos eclesiais é uma força missionária indispensável para a nossa Igreja. indispensável para a Igreja e indispensável para as novas comunidades e para os movimentos eclesiais. Por isso, a importância desta comunhão e desta proximidade. Se uma nova comunidade, um movimento eclesial, caminhasse sozinho por si, sem ligação com a Igreja particular na qual se insere, corre o risco de perder força. porque a força de que Deus nos comunica pela sua palavra e como graça nos vem quando nós somos a Igreja. E aqui somos a Igreja da Arquidiocese de Belo Horizonte, assim como as 278 igrejas particulares de Oceses de todo o nosso Brasil. na importância bonita do que aconteceu nesta semana que passou, quando celebramos mais uma Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, os primeiros servidores dessas igrejas. Por isso, quero saudar com palmas as nossas novas comunidades e movimentos eclesiais. Na alegria bonita de hoje, eu quero apresentar aqui aquelas duas religiosas, irmã Verivane e irmã Suzy Lene, do Instituto do Bom Conselho, que estão agora servindo aqui na Catedral Cristo Rei. Minha saudação aos diáconos, evangelizadores, ministros, aos que aqui se congregam e aos que vêm pela primeira vez e quero fazer essa reverência, especialmente na pessoa do senhor Isaac, de 95 anos, que está aqui na direção que estou apontando e que está aqui pela primeira vez e todos os que vêm pela primeira vez e que fazem parte desta grande comunidade. Nossas palmas também. Amados irmãos e irmãs, Jesus, Mestre, com os seus discípulos, insiste sempre sobre a lógica que preside a nossa cabeça, o nosso coração e a nossa vida. E tem lógicas que adotamos. Por isso, nós vamos ou não vamos, falamos ou calamos, oferecemos ou retemos. Depende da lógica que está na cabeça de cada um de nós. E o nosso mundo está precisando da lógica do amor. Muitas lógicas que estão regendo o nosso mundo estão nos levando ao fracasso. Não vale a pena, por exemplo, a lógica da polarização, de nenhum modo. Não vale a lógica de ideologias que estão na contramão da vida e do bem. Não vale a lógica do egoísmo. Não vale a lógica da morte. Não vale a lógica que sacrifica a vida em alguma de suas etapas, dom sagrado e inviolável, desde a concepção até a morte no declínio natural. Por isso, Jesus insiste que nós cuidemos e tenhamos consciência de que lógica está presidindo a nossa vida. Os nossos fracassos dependem da lógica que nós adotamos. Nossas vitórias e conquistas dependem da lógica que adotamos. Por isso, nesse trecho do Evangelho de Lucas, hoje, proclamado, Jesus diz, olha, quem não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir, não vai ganhar a vida eterna. Essa é a nossa lógica. Somos chamados a compreender o que é a lógica da renúncia. Talvez em nossos corações ressoie assim. A lógica da renúncia é tirar o gosto de viver, tirar a alegria da vida. É peso nas costas. Não. Deus é bom. Deus nos ama. A lógica da renúncia é aprender a lógica do amor. Ao falar, portanto, de renúncia, o Senhor está dizendo, aprenda a lógica do amor. Reja a sua vida na lógica do amor. Para mudar a cabeça e mudar o coração. E nos dá condições de ter uma conduta que esteja à altura da nossa beleza de sermos filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo. E ninguém de nós pode dizer, eu já sei o suficiente da lógica do amor. Somos todos aprendizes. A lógica do amor muda a nossa cabeça e muda a nossa vida. Aqui temos um exemplo bonito na segunda leitura. Quando o apóstolo Paulo escreve a Filemon, ele está escrevendo para dizer que a lógica do amor muda tudo e nos torna capazes de viver segundo essa lógica. Paulo escreveu a Filemon falando do seu escravo Onésimo, que tinha fugido, certamente por não aguentar o peso dos sacrifícios e das explorações. Onésimo fugiu e foi estar com quem? Com Paulo, que estava preso por causa do Evangelho de Jesus. Paulo recebeu. Colocou na cabeça de Onésimo, no seu coração, a lógica do amor. E escreveu a Filemon, o dono daquele escravo, que era importante que ele também mudasse a lógica da sua cabeça. Não tem sentido a lógica da escravidão, de nenhum tipo. Ninguém pode ser escravo de ninguém, porque somos todos criados, filhos e filhas de Deus, para a liberdade. Uma liberdade que custou o sangue de Cristo derramado no alto da cruz. Portanto, Paulo escreve a Filemon para dizer, ele pode trabalhar com você, ele pode servir a você, como também ele está me servindo, mas ele não é escravo. A lógica do amor não permite nenhum tipo de escravidão. E para mudar isso na cabeça e no jeito de a gente ser e se tratar como irmãos e irmãs, só na medida em que a gente aprende a lógica do amor. Porque quando menos esperamos, somos preconceituosos com pessoas. Quando menos esperamos, nós discriminamos pessoas. Quando menos esperamos, nós nos acostumamos com as escravidões do nosso tempo. Vou lembrar uma delas, a fome. Não tem sentido como mais de 60 milhões de pessoas em insegurança alimentar no Brasil celeiro para o mundo. A escravidão da violência. Gente e irmã desrespeitando irmãos e irmãs porque falta a lógica do amor. Gente que se distancia porque falta a lógica do amor. Quando Jesus fala de renúncia, irmão e irmãs estão dizendo, nunca consideremos suficiente o termos aprendido a lógica do amor, porque ela é infinita. E a nossa tarefa missionária no coração do mundo é enorme, porque tem muito a mudar na família, que precisa ser a escola de fé, do amor e de santidade. Precisamos superar todo tipo de violência e de indiferença. Precisamos reorganizar a sociedade brasileira e nós, cristãos, precisamos contribuir com a lógica do amor. Por isso ele fala de desapego. Por isso ele insiste. Quem constrói usa a lógica do orçamento. Quem combate usa a lógica para vencer o combate. E nós usamos a lógica do amor. Na nossa cabeça e no nosso coração, nós temos enraizados muitas lógicas. Cuidemos. Muitas delas nos adoecem. Muitas delas nos enfraquecem e não nos deixam dar conta de sermos o que somos por vocação e missão no coração do mundo. Ninguém dá conta só por si, meu irmão, minha irmã. É por isso que o trecho da primeira leitura do capítulo 9 do livro da sabedoria nos fala. É preciso uma sabedoria especial para aprender a lógica do amor. É a graça de Deus. Por isso, nesse mesmo capítulo, Salomão reza pedindo a Deus não poder, não riqueza, não força, mas sabedoria para aprender, pela graça de Deus, a lógica do amor. Temos muito a mudar em nossa vida. Temos muito a contribuir no caminho da sociedade brasileira. Temos muito a fortalecer em vigor missionário o caminho de nossa igreja para que ela cumpra a sua missão, através de mim, de você, de cada um de nós. Importa a lógica do amor. Vamos rever todos os dias que lógicas estão presidindo a nossa vida e dar lugar à lógica do amor, para que sejamos abençoados, cumpramos a nossa missão e possamos ajudar o mundo a ser marcado com o sabor do Evangelho de Jesus. É urgente. Os sacrifícios, as mortes, os sofrimentos se multiplicam. E nós só podemos mudá-los com um novo curso, com a lógica do amor. Peçamos a Deus todo dia, meu Deus, pela ação do vosso Espírito Santo, implanta em meu coração a lógica do amor, para que eu saiba dizer o que é preciso dizer com sabedoria, para que eu saiba fazer aquilo que é minha missão, e assim possamos construir um mundo novo justo e fraterno enquanto caminhamos para o reino definitivo. Amém.